Opa! Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, tudo na paz, tudo tranquilidade, tudo de boa. Mano, é... já vai passando no meu Instagram, tá no primeiro link aí na descrição. Vamos pegar uma quantidade boa de seguidores. E mano, comenta aí se você prefere o gráfico assim ou assim. Deixa aí nos comentários, meu parceiro. Eu espero que caia o cara aqui na casa dele, vamos tentar rachar ele. Ele tá vindo aqui de bocão, tomou dois capas, tomou o que dói e é isso. Manda um emotizinho aqui só pra zoar ele. Eita, ele já quitou, então... Ó, tem cara trocando tiro aqui na casa L. Vamos dar uma mini luteada aqui rapidão, vamos subir pra tentar matar eles. E é isso, bora lá. Meu parceiro, já deixa o like aí no vídeo, vamos tentar pegar nesse vídeo 300 likes. E tamo junto, obrigado a todos que me apoiou no vídeo passado. Mano, os comentários vai tá passando aí na tela, muito obrigado de coração. Eu amo vocês. Sem... sem segundas intenções. Só vou dar uma olhada se tem alguma coisa aqui embaixo. Ó, a trocação lá em cima continua, ó. Acho que os caras tão esperando por mim. E, bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu rude de três dedos, mano. Ele não tem muito bug de 360, nem bug de analógico e pá, beleza. Eu vou dar uma olhada aqui no meu toque, ver se veio coisa boa. É, não veio quase nada de bom. Só vou tá subindo aqui. Não tenho gelo, não tenho nada, tô na merda. Beleza, ó, aqui. Deixa eu ver ele. Olha, ele tá aqui na frente. Não vou tentar matar ele de arma de AR, porque eu já fiz um aqui de arma de AR. Vou tentar dar um capão nele de 12. Não! Tomou que dói, filho. Eita, capa da miséria, doido. Só que não foi igual dos caras. O cara não fez. Tomou dois capas. Não, morreu. Esse último tiro foi peitão, mano. Que... Ó, tomou capa também. Mano, eu tô um ó, dando capa de mira de média distância, mano. Tenta matar esse cara daqui na dozona também. Estão bem tanto em toque, tô perdido. Tá aqui na minha frente. Ó, tomou um carro de 51. E... Tomou o famoso, que é outra. É isso e é nóis. Tomou jogo. Mano, o meu HUD é de 3 dedos, tá ligado? Um HUD que não tem muito bug de 360, nem de analógico, tá ligado? Mas eu acho que é impossível ficar sem bugs. É isso, mas isso é isso. É, tem um cara vindo aqui de moitinha. Ó, tomou ali um capa, buguei todo. Tomou umas bolinhas pra ficar perto. Ah, só pra deixar de exemplo. Beleza, vou arruxar nele. E, mano, é... Como eu tava dizendo, o HUD é bacana e eu botei esse HUD aqui, mano, pra, tipo, evoluir, tá ligado? Geral tá procurando evolução. E você vê esses caras assim do... Que joga ali BFF, Copa Free Fire. Mano, vai chegar uma época que eles também vão tentar evoluir, tá ligado? Se você tem uma ideia, antigamente eles não usavam troca de arma. E agora já era até começando a usar. Olha o cara aqui, ó. Tá parado, ó. Coitado. Acho que tá assim, ó. Nossa, quase que eu morro. Esse é bom céu. Então, mano, eu botei esse HUD daqui pra mim tentar dar uma evoluída, tá ligado? E, mano, eu não vou, tipo... Exagerar na movimentação e pouco capa, tá ligado? Eu vou tentar fazer os dois. Tem uma movimentação inteligente e precisa. E tem uma movimentação... Quer dizer, e da capa também, né? É óbvio. Então, é isso. E bora mostrar pro HUD e explicar o HUD pra vocês, beleza? Tamo junto, deixa o like aí. Seja legal, rapaziada. Já tá aqui na minha continha. Eu vou mostrar aqui minhas configurações. E vou mostrar aqui também as outras coisas também que eu uso. Tipo, sensibilidade e tudo, tá ligado? Ó, sensibilidade e tudo sem, mano. Não tem como se às vezes que eu mexo na W mesmo, hein? Mano, esse negócio de melhor sensibilidade pra J2 Prime, realmente é tudo sem. Porque J2 Prime não tem como aumentar a DPI e a sensibilidade dele já é um pouco fraca, tá ligado? Então, deixa tudo sem aí, meu parceiro. Controles eu deixo esses bagulhos aqui ativados, tá ligado? Troca de arma rápido, principalmente. E não tem nada de mais, não. Só vou mostrar aqui agora o HUD. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O HUDzinho bonitinho da mamãe. Tem um botão aqui de atirar, 45. Eu recomendo vocês deixarem ele do 45 ao 55, meu amigo. Você que sabe aí, parceiro. Aqui o HUD tá grande porque eu tava errando ele. Esse negócio daqui, mano, eu não uso muito. Eu uso, sei lá. Eu uso de vez e nunca, tá ligado? Aqui tá o do kit aqui do lado esquerdo. Só pra não ficar muito botão no lado direito. Quer dizer, no lado direito tá o kit e a mochila. Só pra não ficar muito botão no lado esquerdo. E aqui tá o bagulho de fazer kill. Aqui tá o aloque. Aqui tá o botão de deitar. Eu não uso muito. Aqui tá o bagulho aqui. Tem o gelo aqui. Tem o botão de agachar aqui. Tem o botão de secundário aqui. Eu não uso, não. Antes eu usava. Tem o botão de pular aqui, mano. Eu recomendo vocês deixarem... Se você usa o HUD de três dedos com o botão de pular na esquerda, eu recomendo você deixar aí em cima, beleza? Porque é melhor que, sei lá, tipo, com o cara tá vindo assim em linha reta e você tá detrás de um cover. Se você quer pular pra trás pra matar ele, tem como. Você só clicar no analógico e com o dedão lá em cima, assim, coisa. Beleza? Beleza. Aqui tem o botão de correr. Aqui tem o botão de agachar. E aqui tem o botão de trocar de arma. É basicamente isso. O HUD, se você quiser que eu ensine como pular igual o mulador nesse HUD, deixa aí nos comentários. E se você quiser que eu ensine como um... Como um drapajelho agachando nesse HUD, também deixa aí nos comentários. E no que que eu uso o outro dedo, o terceiro dedo? Eu uso o terceiro dedo pra pular, mano. Antes eu usava pra correr também, só que ia ficar um pouco complicado. Então, eu decidi usar só pra pular mesmo. E é isso. Esse daqui é o HUD, mano. Bacaninha. Pra eu utilizar. Mano, eu acho que não tem nem ninguém desse HUD, tá ligado? Tipo, o botão de agachar aqui tem. Pular aqui tem. Só que com o trocar de arma, acho que não tá aqui. Geralmente eles deixam aqui embaixo, ó. Por aqui, perto de ele. Então é isso, mano. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham gostado do HUD. Deixa o like aí. E tamo junto. Tchau.